POTIGUÁ Atletas lutam pela vitória, com garras suando a camisa, com o apoio de sua torcida. POTIGUÁ, tu és grande e forte, no futebol do Rio Grande do Norte. POTIGUÁ, meu querido POTIGUÁ, no esporte tu és uma glória. Quando entra no campo do jogo, seus atletas lutam pela vitória, com garras suando a camisa, com o apoio de sua torcida. POTIGUÁ, tu és grande e forte, no futebol do Rio Grande do Norte. POTIGUÁ, POTIGUÁ, mostra seu valor. POTIGUÁ, POTIGUÁ, compra pura e amor. POTIGUÁ, POTIGUÁ, mostra seu valor. POTIGUÁ, POTIGUÁ, compra pura e amor. POTIGUÁ, meu querido POTIGUÁ, no esporte tu és uma glória. Quando entra no campo do jogo, seus atletas lutam pela vitória, com garras suando a camisa, com o apoio de sua torcida. POTIGUÁ, POTIGUÁ, tu és uma glória. Quando entra no campo do jogo, seus atletas lutam pela vitória, com garras suando a camisa, com o apoio de sua torcida. POTIGUÁ, tu és grande e forte, no futebol do Rio Grande do Norte. POTIGUÁ, POTIGUÁ, mostra seu valor. POTIGUÁ, POTIGUÁ, compra pura e amor. POTIGUÁ, POTIGUÁ, mostra seu valor. POTIGUÁ, POTIGUÁ, compra pura e amor. POTIGUÁ, 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 POTIGUÁ. Legenda Adriana Zanotto